Olha, moradores da Travessa Bom Sucesso, no Vengel, divulgam, denunciam que estão há meses com esgoto a céu aberto na porta das casas. Eles dizem, inclusive, que já acionaram a casal, mas a resposta não agradou em nada. Olha só a reportagem de William Stavares. Nós estamos na Travessa Bom Sucesso, aqui no Vengel do Lago. Há quase três meses, os moradores convivem com essa situação. Com esse esgoto a céu aberto, que tem incomodado demais quem reside por aqui. A respeito dessa situação, nós iremos conversar a partir deste momento com os moradores, que já denunciaram esse fato, mas até o momento nada foi resolvido. Vamos começar pela dona Elisabeth de Moraes. A dona Elisabeth também tem sofrido muito com tudo isso. Dona Elisabeth, há quanto tempo? Há três meses que eu corro atrás de resolver esse problema, pois eu procurei a casal e o pessoal lá me informaram que não poderia fazer nada pela rua. Em questão, dizendo se fosse a chuva, se fosse o entopimento da chuva, eles correriam atrás. Mas como é, por causa de casca de sururu, da imudícia dos moradores, foi essa expressão que ele usou, não poderia fazer nada. Aí eu vim embora, aí eu fui para o jato. E quando cheguei no jato, o rapaz escreveu lá e mandou esperar. Mas ele disse que não poderia fazer mais nada, que a gente que tinha que ter cuidado com os esgotos. Foi o que eles me passaram. Três meses, agora dando tapuru. Ontem à tarde eu cheguei aqui, que desde novembro que eu não estou mais aqui. E eu sempre venho aqui, quase todos os dias eu venho aqui. E quando eu cheguei aqui, estava a calçada da vizinha, a outra calçada e a minha calçada cheia de tapuru. Inclusive, a irmã que mora em Quirina da outra casa, que é minha, falou que num lençol dela tinha um tapuru andando. Isso é uma injustiça, porque não é lugar de alto patamar, aí a casal quer pisar, quer massacrar. Mas eu quero dizer que o povo dessa rua tem muito valor para Deus e para a gente, que somos uma família. Como é para as senhoras de idade passar, não tem como que tem que estar pulando. Então como é que vai pular? Se a gente mesmo novo não faz. Por conta da lama, do esgoto, que como sempre é pago, que cobra uma taxa de esgoto. Eu não entendo que cobra uma taxa de esgoto e através que a porta da gente é um esgoto. Então a gente está pagando para ficar com esgoto na porta. E como a irmã Beto deixou bem claro, que disse que é por conta do sururu. Eu quero saber onde é que essa rua aqui tem sururu. Sururu eu tenho que procurar na beira da lagoa. Isso aqui é uma rua, atravessa, bom sucesso. Entendeu? Então desde já estou passando para lembrar a eles que isso tudo aqui é pago. Não tem casca de sururu. As moradores vivem do sururu, é diferente. Eles trabalham, eles espinicam o sururu. Mas o sururu não está estampado na porta não. O que está estampado na porta da casa da gente é lama, é esgoto. Que em si a gente tem que comer vendo tapuru e lama. E a associação dos moradores do bairro do Vigel, do mesmo jeito, o pessoal que vem, todo mundo aqui vive comendo na lama. Não é sururu não, porque se você chegar na lagoa, creio eu que as portas dos moradores que moram em frente da lagoa ainda é mais limpo do que aqui. Então o sol está assim. E se chover? É lama e está puro dentro de casa. Você chegou a falar com o órgão sobre isso também? Não, a irmã Beta que foi, através da região daqui, dos moradores daqui, ela que se caminhou, porque eu não estava com tempo para ir. Se estivesse com tempo eu tinha ido com ela. Aí como a gente está na associação numa correria, entendeu? Aí ela se proporcionou a ir. Eu disse, vá, quando vim a gente resolve, porque é o bairro, né? E ela foi lá, meteu a cara e já vem pedindo que isso aqui a gente pede, né? A gente tem que pedir, a gente implora em si. E sempre a mesma coisa. Portanto, vamos aguardar uma resposta por parte da casal sobre essa situação que já dura há meses. Do VEGEL, William Chavares. Pois é, situação complicada, né, William? E as imagens, a gente deixa, fica claro, fica claro que o problema não tem nada a ver, uma relação com o sururu, né? Não tem nada a ver realmente. É o esgoto, está correndo a céu aberto, exatamente. Na porta de casa, que é o pior ainda, né? Você tendo que conviver com o mau cheiro, com a nojeira realmente, né, e com animais, por conta desse esgoto. Em nota, a casal informou que não foi possível apurar a ocorrência, pois não foi fornecido o protocolo que identifica o atendimento. Segundo a casal, o consumidor deve, né, ela orienta o consumidor a relatar na reclamação, no registro, através desse e-mail aqui, desse site aqui, ó. É traço ouve, é isso mesmo? É tracinho ouve.al.gov.br. Uma ouvidoria, tá? Exatamente, ou pelo telefone 0800 082 0195. A ligação é gratuita e pode ser feita por telefones fixos ou celulares, né? Então, a casal pede que os moradores registrem também aí, porque não conseguiu identificar as reclamações pelo que a gente, que os moradores relataram e que a gente está vendo, está claramente aqui o problema. O problema está claro aqui, não é? Mas é preciso ter o protocolo, né? A burocracia tem que ser feita através desse telefone aí ou pelo site, tá? Então, os moradores que fizeram a denúncia, reforcem também aí, e se mesmo depois de terem reforçado o problema não foi resolvido, a casal não apareceu aí, chama de novo a nossa equipe que a gente vai até aí, tá? De novo, tá bom?